Bom, amigos, do CD Novo, um canto de Pátria e Terra, que estamos lançando este ano de 2017, tem um trabalho bonito aí do João Sampaio e do Setembrino Portela, que fizemos juntos, que se chama O Ocaso de um Tropeiro. Vou tocar para vocês uma parte aqui, para vocês ouvirem, e quem quiser adquirir o novo trabalho, está aí disponível, né, Thierry? Campo fino e boa guarda, estampa linda e caudilha, se chama Elógio Santana, tropeiro de alma andarilha, cresceu solito e pavena, ébrio de sóis e de ventos, de molhadeira na cintura, e laço atado nos tentos, tapejara sempre pronto, pra tropa e carreiramento, surraram-se, surraram uma aula sorrindo, era o seu divertimento, viveu no Rio Grande Antigo, quando o Pagué era abagual, lutando com tropa brava, com o solo contemporâneo, sempre encontro o cara alegre, nos corredores de estradas, nas instâncias onde chegou, nunca negaram pousada, hoje gaupolhando no povo, mateando em cada manhã, sente saudades de um perro e do um grito de Tarrã, do mato a dita de Ronda, e do choro humilde da Rã, e daquele galpão de essência, pintado de Pico Mã. Bom, então, aqui vou mostrar pra vocês, a capa do novo disco, né, e as músicas aqui, é a faixa 11, o Ocaso do Trofeiro, grande abraço, fiquem com Deus.